Fala galera, uma boa tarde aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Galera, como todos vocês já puderam ver aí, provavelmente muitos de vocês já puderam ver, senhor Rodrigo Nhonho Maia, fez com que a sua própria máscara caísse porque não durou muito tempo, a máscara de bom moço, a máscara de isentão, a máscara de uma pessoa centralizada para ajudar ao povo oprimido, ao povo que está sofrendo com a situação causada pela praga vinda lá do país do Yakisoba, do país do Flango Chadlês, do país do pastel de pombo das ruas de São Paulo. Pois é galera, essa plaga aí que veio lá do paizinho, né, do xing-ling-ning-ning, o que que acabou fazendo, né? Acabou fazendo com que o melhor despertasse aí do Rodrigo Maia falando, ai, porque os empresários, eles deveriam fazer muito mais, os empresários, os empresários eles deveriam doar mais do seu dinheiro, do trabalho deles, porque uma vez que vocês sabem assim, eles só dão emprego, eles só dão renda, eles só dão dignidade, eles só fazem economia do país, eles só dão impostos e eles contribuem com quase 85% de todo o PIB nacional, então os empresários fazem muito pouco, não é mesmo? Não é mesmo, gente, sim, sim, os empresários, ai, eles poderiam fazer mais, eles poderiam fazer mais, iguais nós da classe política. Ah, Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, tenha vergonha nessa sua cara, nessa sua cara de bolacha traquina lavada no alvejante, ô meu filho, você só pode tá de brincadeira, você só pode querer desafiar a inteligência de nós, o povo aqui, e principalmente da minha querida audiência aqui, meus queridos inscritos, que estão aqui o tempo inteiro vendo a verdade do que você faz aí, que é exposta o tempo inteiro, tudo que você quer é ficar antagonizando no Twitter contra o nosso presidente, desculpa, contra o Jair Bolsonaro aí, e nada mais, sabe? Você não está preocupado porcaria nenhuma com o povo, você não está preocupado porcaria nenhuma com o que deve ser feito, com todas as medidas já tomadas pelo governo federal, para sanar a crise econômica e também a crise de saúde que está acontecendo no país aí, e eu coloco bem saúde entre aspas mesmo, porque gente, é que a gente precisava assim de comprovações dos vídeos dos hospitais vazios assim, mas tem muita gente, mas muita gente da área da saúde, inclusive gente da área da saúde que eu conheço, meu amigo pessoal, doutor aí, Alessandro Loyola, que sempre fala, Elias, os hospitais estão vazios, Elias, os hospitais não estão com toda essa capacidade, se você for ver, os hospitais que realmente estão cheios por causa da plaga vindo lá do flanguinho chadlês em xinguling wing wing, simplesmente são os hospitais de gente muito rica, que tem como viajar para Europa, como viajar para a Ásia, que voltaram aí do carnavalzão em outros lugares onde tinha muito estrangeiro, isso sim aí era uma galera de risco, não estou falando que essa praga já não esteja no Brasil, eu só estou dizendo que esse número está extremamente inchado e que mais uma vez nós estamos caindo aí na narrativa e tendo de não poder nem trabalhar com esses governadores tiranos aí, espalhando no Brasil o, vamos dizer assim, o vermelhismo, o vermelhismo, vocês estão tendo aí como viver o lado vermelho da força em uma amostra grátis que eles estão se aproveitando de toda essa situação da plaga xinguling wing wing ring ring e que simplesmente nós estamos aí tendo que sucumbir a esses governadores tiranos aí no Brasil, esse pessoal com características ditatoriais que soltam presos, que prendem o povo, não deixam o pessoal trabalhar, mas aí certas lojas podem trabalhar, outras não, já tirou o emprego de muita gente, porque quanto pior melhor para a instauração da vermelhice para os vermelhinhos, porque assim depois eles podem surgir como pseudo salvadores da pátria, assim como esse pessoal do centrão, assim como esse Rodrigo Maia, mas eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nesse vídeo, mas esse vídeo vocês tem que prestar atenção no máximo porque num próximo vídeo eu vou trazer para vocês dados sobre uma mobilização que está sendo programada no Brasil inteiro e estamos centralizando tudo em uma liderança e somente com um, uma meta, uma meta, que é a retirada de Rodrigo Maia do poder, a retirada do ilegítimo Rodrigo Maia da pseudo presidência da Câmara, porque ele não é um presidente da Câmara dos Deputados, ele simplesmente é uma figura centralista, central vermelha na verdade, central vermelha que fica servindo àqueles que querem a volta da velha política, que querem a volta do velho sistema de barganha para ganhos e como Bolsonaro não faz barganha com o dinheiro do pagador de impostos, eles fazem de tudo para atrapalhar o governo e essa praga finge, xing-ling, wing-wing, simplesmente veio bem a calhar, né, porque o país da Mulan, o país do pastel de flango pombo e o país do yakisoba, eles simplesmente, eles, digamos assim, defecaram para o mundo, eles não estiveram nem aí para o mundo, esconderam, mentiram, falaram coisas que não existiam, tiraram o corpo fora e de verdade o mundo só tem a ganhar se todo mundo passar a processar o país aí do flango chadrez, o país aí da mula, não é mesmo? Isso sim, nós temos muito a ganhar e o Brasil tem muito a ganhar se todo mundo se concentrar para a queda, o impeachment de Rodrigo Maia. Nós temos que levantar a hashtag por semanas e semanas seguidas, hashtag impeachment Rodrigo Maia, hashtag impeachment Rodrigo Maia já, sabe por quê? Porque lá para o final desse mês aqui, o final de abril vai ter, ou no máximo, no máximo início de maio, mas provavelmente mais no final de abril vai ter uma marcha nacional geral, nós vamos fazer uma marcha geral nacional, todo mundo, mas nós precisamos de números absurdos de gente nas ruas, nós precisamos de números absurdos de gente nas ruas para lutarmos contra essa ditadura que está acontecendo aí dos governadores ao redor do Brasil e também do Rodrigo Inhonho Maia, que não está deixando ninguém trabalhar. Se vocês virem, verem aí o vídeo do Marcel Van Hatten lá no Twitter dele de hoje, tem muito explicado tudo o que o Rodrigo Maia fez para impedir que fosse votado aí esses dois bilhões de reais que era do fundo partidário para ser usado com a população, tá bom galera? Então assim, eu peço para que vocês, por gentileza, fiquem atentos nos próximos vídeos, eu peço que vocês estejam ligados nos próximos vídeos, porque simplesmente é de suma importância que vocês estejam ligados, porque eu vou precisar da mobilização de vocês no máximo, eu vou precisar de todos vocês no máximo, principalmente que vocês espalhem esse vídeo. Sabe, não é por views minha, não é por nada, eu estou precisando que vocês espalhem esse vídeo para todos, para nós termos força na nossa mobilização. Nós temos de lutar para retirar o Rodrigo Maia, nós temos que ter o foco contra o Rodrigo Maia, esse é o alvo da vez, sem esse Rodrigo Maia nós conseguimos eleger um outro presidente da Câmara e um outro presidente da Câmara sendo eleito, nós temos uma chance de fazer com que as coisas andem melhor para o Brasil, pelo Brasil e com o Brasil. Então galera, por hora é isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor comentem, compartilhem, não deixem de fazer a inscrição de vocês e ativar o sininho de notificações que fica logo aqui embaixo, por favor galera, eu conto com vocês, beleza? Até o próximo vídeo mais tarde e Elias out!